Não tem games de volta e galera dessa vez PES MOBILE, isso mesmo cruzada E antes de começar esse vídeo eu quero deixar claro aqui pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, lá onde vocês vão ver notícias e também acompanhar os jogos do seu time O link vai estar aqui na descrição Então galera, vamos para o vídeo agora que mano, eu vou tentar, tentar, eu não falei que eu vou ganhar Porque se nem de console que eu que eu me garanto eu conseguir, vamos ver como é que vai ser no celular né mano São dois jogos pra gente tentar conseguir aí o Legend né mano, o Legend Challenge Então a gente ganhando essa partida a gente já consegue a conquista aí mano Aí vamos ver, vamos ver como vai ser, vamos tentar né véi, eu não garanto nada pra vocês Deixa eu me organizar aqui, vamos ver Ah beleza, vamos lá mano, é modo lenda e é contra o Liverpool Mas vamos ser otimistas né, vamos pensar que vai dar certo, que a gente vai conseguir ganhar sim Bora pro jogo mano Véi, se no computador, no computador não, no PC PC mano, meu Deus, eu tô falando merda já Se no console eu não consegui véi Não sei se vai ser aqui que eu vou conseguir não hein Olha lá, espilicueta Olha isso hein Ó, ó, ó Ó, ah não acredito velho Aí em cima pro Messi Lembrando que o Messi eu consegui trocando os meus goleiros Ederson Eu tinha três goleiros Ederson E daí eu pude escolher o Messi aí mano Então foi assim que eu consegui Leando a Messi pro nosso time Olha lá, agueiro Ai Suárez, não desiste Não sai assim véi, não sai Ah goleiro, segura goleiro Não véi, não Boa Vamos caramba Vamos caramba Lançou pro Suárez Vai Suárez, toca ali Pro agueiro Vai, não Não acredito, defendeu mano Ah, mentiu o jogo Tá roubando até no mobile velho Ah, essa foi mentirosa demais velho Ah, depois daquele gol perdido Ah, depois daquele gol perdido ali Não tem mais como fazer nada Ah, que jogo roubado velho Ah, vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Meu Deus cara Jogo roubado velho Vamos pro Suárez Vai Tá lá Aquele golzinho maroto Que funciona no controle E também funciona aqui no mobile mano Vai segurando velho Que lançamento mítico Viva Nakashima Vamos que vamos Olha lá De voleio Meu Deus do céu Messi Ai, que rocinho goleiro Olha isso velho Vamos ver o replay De voleio Depois do Messi ali mano Nossa Messi Não, não é tu Messi Errar esse gol aí Não é tu não velho Golão, isso aí Vai Agueiro Vai Agueiro Não erra Nossa Senhora Gol Vamos pra torcida Vamos pra torcida Malu Nossa velho Que isso Mano Que golaço Eu sem querer De ir aquele corte Eu não queria De dar aquele corte Tá ligado Mas sem querer De ir E deu certo Malu Olha isso Ó Uou Piu Tirei do goleiro Daquele Aquele pique Tá ligado Tira daí Bolão Tira 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 Ronaldinho Não deixa A peteca cair Maluco Ah, parou mano Ah, olha esse lançamento roubado Mentiroso Mentiroso Vamos tentar fazer aquele golzinho de novo Olha lá Deu certo Deu certo Mano Que golaço É, aqui dá certo A máquina cai que nem bobo Ali ó Biba na caixinha É isso aí Gol assim que tem que ser Tá bom Só que o problema É que é o primeiro tempo Recém 3x2 Pra nós Mas no primeiro tempo A recém Primeiro tempo Eu vi ali que te ganha Um empresário Ganhando essa partida Será que se ganha Da segunda partida Que eu vi que tem duas Será que eu ganhei dois empresários Vamos averiguar isso aí depois Eu tô achando que ia ganhar as duas Pra ganhar o empresário Não vai ser tão Uma mata Não Nossa Quase Boa Suárez Tá jogando muito Vou tocar de uma outra área Olhar pra ele Então Ih, muito alto Nossa Agora eu viajei Ai, ai, ai Nossa, velho Saltou muito Salvou não, né Perdeu, né Perdeu Nossa Fica pra frente Essa bola Ai, ai, ai Tira daí Nossa No travessão, velho Meu Deus Vamos segurar esse jogo aí, cara Tá ganhando Pelo amor de Deus Vamos tomar goleada Ah Errou Errou O passe Fica isso daí, velho Fica isso daí, Alisson Ganhou Uma bagaça Maluco 3x2 Suado Sofrido No primeiro tempo Mas ganhamos Bolão, velho Bolão Bolão Isso aí Vamos ver se a gente já ganhou O empresário aí, velho Uma lenda, né, mano Uma lenda Uma lenda lendária Lendosa Eu acho que a gente já ganhou a lenda, né Vamos ver se a gente não tem que jogar a outra pra ganhar, né Vamos ver Parabéns Caramba Ganhamos o Ledge Ball Black Gold Fucking Blow Ah, é o De ouro, mano Acho que agora o 2 O 2 Eu acho que agora o cara ganha O Black Agora é o Black Ball Primeiro era a lenda de ouro Agora é a lenda Black Então vamos tentar ganhar também, mano Se a gente não ganhar Paciência, né, mano Paciência aqui Aqui é o Barcelona Ué, o negócio aqui é mais complicado Mas vamos tentar, né, mano Vamos tentar aí Nada é impossível Então vamos tentar com força e raça Bora que bora Vamos lá, velho Acredito no potencial do nosso time aí Bolão Ai, ai, ai Bolão Isso aí Suárez Agüero Ronaldinho Ai, caramba Tira daí Tira daí Bolão Puxa o Ares Não deu pra ele Maluco É muito rápido Esse Barcelona Tá maluco, velho É só questão de tempo A gente vai achar uma gol Mas Vamos lá Vamos desesperar Ah, velho Eu falei que era questão de tempo, mano Ah, velho Ah, igual a preta, cuidado Acho que não vai rolar, né Mas vamos ver Vamos tentar, né Agora nem deu pra fazer Aquele gol de início do dia Ah, velho No meio do campo Esses gramas Nossa, velho Como eles erram o passe, cara Inacreditável, velho Não, não, não Nossa Também contei com uma sorte agora do caramba, né, mano Meu Deus, mestre Tu não corre, caramba Chupei pra quê Pra nada, maluco Não, cara Aqui embaixo Velho Os caras têm demência Não é possível, velho Aí, já era Pelo amor de Deus, cara É, gurizada Perdemos Isso aqui Tava difícil De repente Se eu tentasse jogar mais Algumas vezes Talvez daria Mas eu tô gravando Exatamente agora É 11h50 Não tem mais tempo, mano Que vai atrair manutenção já Então Eu só vou fazer a abertura aqui, mano Do Black Ball Black Ball, ó No Gold Ball, né Da lenda Porque isso aqui Infelizmente Não deu, velho Não deu Vamos ver, então Pelo menos O Gold Ball Lá, né, velho Ver se a gente consegue Uma lenda ali Algum jogadorzinho Vamos ver O que vamos, então Quem será que a gente pode tirar nele Usar especial Legend Gold Ball A gente tem dois aqui pra tirar, na moral, né A gente tem um Gold Ball normal E um Legend Gold Ball Então vamos tentar tirar nesses dois aqui Ó, tem bola preta aqui, velho Tem bola preta também Então Vamos que vamos Cara, tem o Adriano aqui Não, não tem o Adriano Será que não tem? Deixa eu ver a lista de jogadores É, o Adriano não tem não Mas tem o Bebeto Tem o Samuel da Argentina Tem um jogadorzinho legal Então Vem que vem, cara Vem um carinha bom pra nós, então, né Ahn Foi Não tem ali mesmo Sem, sem, sem Ah Pelo menos, né Bolinho de ouro Tá bom Ó, o Samuel Um zagueiro Mas Eu acho que o zagueiro Nós mesmo estamos precisando Mas Beleza Ahn Vamos agora Gold Ball O que a gente vai tirar aqui no Gold Ball Vamos ver o que aparece Que Gold Ball nem Não necessariamente Vem a sua bola dourada, né Pode vir Vem mais bola dourada Mas Ó Tem 484 Bola dourada Ahn Os melhores jogadores que tem pra tirar aqui Não apareceu Beleza Beleza Ah, mas tem ali, ó Lupinha Ah, aqui, ó Aí, mano Tem até Cristiano Ronaldo, velho Neymar Vamos lá, então São jogadores de nível 1 Dá pra gente upar Então, mano Eu vou tentar fazer Bah, duas juntas, velho Putz Vou apertar em cima de uma preta Em cima de uma preta Acho que isso aqui não vai funcionar isso, né Mas Nossa Nossa, que contra dourada, velho Ali, duas pretas Ai, maluco Veio, ó Lo Cerso Lo Cerso Não vai servir, né Não vai servir, mas Beleza O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like aqui embaixo Em breve eu vou trazer mais vídeos de PES Mobile também Então deixa bastante like pra fortalecer E tentar bater aí uns 500 likes Esse vídeo E em breve eu vou trazer um vídeo do novo empresário E de mais tutoriais Também aqui pra vocês Beleza Não percam nenhum vídeo Me sigam também lá no Instagram O link vai tá aqui na descrição Link não, né Meu Instagram aqui é Arroba Marlon N T G Então me adicionem lá Me sigam Que lá eu trago bastante coisas aí Faço perguntas Respondo perguntas pra vocês Então é isso aí Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau